2022 já está indo de arrasta pra cima e nós do Melô decidimos celebrar mais um ano de muito conteúdo televisivo fazendo aquela premiação que vocês adoram, o nosso Melhores do Melô, avaliando o que teve de bom e de questionável na televisão brasileira em 2022. São 13 categorias envolvendo o universo das novelas, das séries, dos realities e até babados de televisão. Vocês vão poder votar até o dia 19 de dezembro. Quantas vezes quiserem, a gente vai deixar o link na bio, na descrição, nos stories. E o resultado sai dia 20 numa live que eu e Rafa a gente vai fazer lá no YouTube. E o legal é que vai ter tanto o resultado do público, a votação de vocês, tanto quem a gente acha que deve ganhar em cada categoria. Então vai ser legal que a gente vai poder comparar as duas coisas. Mas então, sem mais delongas, bora pras categorias. É protagonista que chama? Dira Paz em Pantanal, Marcos Palmeira em Pantanal, Gauan Reimond em Um Lugar ao Sol, Renato Góes em Mar do Sertão e Sophie Charlotte em Todas as Flores. Vila Ania do Ano Murilo Benício em Pantanal, Murilo Benício em Pantanal, Aline Moraes em Um Lugar ao Sol, Regina Cazé em Todas as Flores, Antônio Calone em Além da Ilusão e Letícia Colim em Todas as Flores. Humor e Piadas, Silveiro Pereira em Pantanal, Evelyn Castro em Quanto Mais Vida Melhor, Talita Caralta em Todas as Flores, Welder Rodrigues em Mar do Sertão e Suzy Lopes em Mar do Sertão. Personagem na Boca do Povo Maria Bruaca, Pantanal, Mauritânia, Todas as Flores, Juma, Pantanal, Joy, Um Lugar ao Sol e Velha do Rio, Pantanal. Trama que roubou a cena, bebê de Heloísa em Além da Ilusão, Caso de Rebeca e Felipe em Um Lugar ao Sol, Troca de Corpos em Quanto Mais Vida Melhor. Romance Irma e Trindade em Pantanal, A Volta de Clarice em Caricoragem. Surto do Ano, Robô Aroldo, Travessia, Quentinhas Coen Coen, Quanto Mais Vida Melhor, Gírias de Internet da Kiara, Travessia, Roteirismo Mágico de Davi, Além da Ilusão e Tesão por Tonozeleira Eletrônica, Um Lugar ao Sol. Lendas em Ascensão, Indira Nascimento em Um Lugar ao Sol e Travessia, Tardere Lima em Quanto Mais Vida Melhor e Mar do Sertão, Giovana Cordeiro em Mar do Sertão, Paulo Lessa em Cara e Coragem e Débora Osório em Além da Ilusão. Série Conforto, Maldivas, Rins Garrits, Turma da Mônica, Só Se For Por Amor e De Volta aos Quinze. Química de milhões, Juma e Jove em Pantanal, Irma e Trindade em Pantanal, Rebeca e Felipe em Um Lugar ao Sol, Brisa e Otto em Travessia, Elô e Estênio em Travessia e Violeta e Eugênio em Além da Ilusão. Minha reprise particular, A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo, O Beijo do Vampiro no Viva, Força de um Desejo no Viva, Lado a Lado na Maratona Melô e A Próxima Vítima no Globoplay. Abacaxi do Ano, BBB 22, Todas as Garotas em Mim, Travessia, Ilha Recó, Segunda Temporada, Pipoca da Ivete. Maior Babado Televisivo Todas as Flores, Anunciada para o Streaming, Fátima Bernardes, Deixa o Encontro, Segunda As Intenções, Indo de Base, Jade Picon, Escalada para a Travessia e o Movimento Libera a Deolane da Fazenda 14. Trilha que não saiu da cabeça, Sobradinho, Chico César, Música de Mato Sertão, Can't Get You Out of My Head, da Kylie Minogue, em Quanto Mais Vida Melhor, Amor de Índio, do Gabriel Sater, em Pantanal, Dengo, da Maria Maldi e João Gomes, em Travessia, As Rosas Não Falam, versão de Letícia Colim e Sophie Charlotte, em Todas as Flores. Transcrição e Legendas Pedro Negri